Meu nome é professor Antônio Arcângelo, eu sou mestre no programa de gestão da clínica da Universidade Federal de São Carlos. E a minha pesquisa, ela se pautou muito na aplicação prática, né? Quando eu tive a oportunidade de deixar o jornalismo e começar a operar de fato como gestor, fui convidado para fazer parte da alta administração de uma secretaria municipal de saúde. E lá eu, apesar de estar cursando na época uma especialização, eu presenciei ou eu vivenciei várias dificuldades sobre a questão dessa gestão e como que seria essa gestão no caso do Sistema Único de Saúde naquela cidade. Foi então que eu consegui ter acesso ao programa de pós-graduação e através de orientação do professor Roberto Padilha, eu consegui, e toda a equipe do programa de pós-graduação, consegui ter um conhecimento muito significativo, um conhecimento que realmente mudou o meu modo de experimentar essas políticas sociais, principalmente a política de saúde. E através dessa pesquisa, que foi uma revisão integrativa que nós realizamos aí no ano de 2020, pudemos dar uma aprofundada na questão da regionalização, ou seja, como que os serviços públicos, no caso dos serviços públicos de saúde, eles eram administrados e como essa estratégia de regionalizar esses serviços, ela de fato é importante para a questão do acesso, né? Porque hoje eu posso afirmar que não se pode esperar que tenha um hospital com leitos de alta especialidade em todas as cidades. Então esse princípio de regionalização, ele é primordial para o combate à desigualdade social no Brasil, através desse acesso aos serviços de saúde. Então foi um mestrado muito significativo, se transformou essa dissertação num livro, e esse livro foi traduzido para oito idiomas na Europa, ele está à venda hoje, regionalização e acesso. E vivenciar a pós-graduação da UFSCar foi, de fato, me refazer, me ressignificar e pactuar novamente o meu compromisso de vida em relação ao combate à desigualdade social. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.